Fala galera, somos do canal Músicos Top, hoje vamos falar sobre Rick Renner. Rick Renner, formada pelos talentosos Geraldo Antônio de Carvalho, Rick, e Ivair dos Reis Gonçalves, Renner, tem raízes no atual estado de Tocantins. O caminho para o estrelato começou a ser trilhado quando Rick, desde pequeno, já cantava em família e chegou a formar um duo com sua irmã. Logo depois, ele encontrou em rei seu primeiro parceiro musical. Entretanto, o destino reservava surpresas, e a entrada de Renner na vida de Rick mudaria tudo. Renner, um brasiliense que já conquistava seu espaço tocando em barzinhos da cidade, foi descoberto por Rick ao acaso, ouvindo-o ao telefone. O encontro musical foi mágico, e Renner foi convidado a participar de um show da dupla Rick e Rick. Uma reviravolta inesperada fez com que Rick perdesse o bonde da história, e Renner assumiu seu lugar, dando início à parceria que marcaria para sempre a música sertaneja. No início, Rick e Renner enfrentaram desafios e se apresentavam em casas noturnas do Distrito Federal, mas a paixão pela música e a crença em seu talento os mantiveram perseverantes. Eles contaram com o apoio de grandes nomes da indústria, como Zezé de Camargo, que os apresentou ao produtor Manoel Nenzinho Pinto, responsável por vários de seus discos. Com o passar dos anos, o sucesso chegou com força total, e a dupla ganhou reconhecimento em todo o Brasil. No auge de suas carreiras, Rick e Renner conquistaram os corações dos fãs com suas letras românticas e emocionantes. Canções como Ela é Demais, um de seus maiores sucessos, projetaram a dupla nacionalmente e continuam sendo pedidas em seus shows até hoje. Em seu CD em DVD acústico, os talentosos músicos se cercaram de uma equipe de primeira linha, contando com a participação de músicos como Eduardo Lages, que emprestou seu talento ao piano em todas as faixas. O coro formado por Angela, Ringo e Silvinha, presente desde o primeiro álbum, trouxe ainda mais emoção às canções. Além disso, o DVD traz momentos tocantes, como a gravação de O Filha, uma composição feita por Rick em homenagem aos 15 anos de sua criação, demonstrando a sensibilidade dos artistas em expressar o amor em suas diversas formas. Outro aspecto marcante da dupla é sua fé em Deus, que pode ser sentida em cada detalhe de seu trabalho. Rick, sempre com um terço nas mãos, fala abertamente sobre sua devoção, e a imagem de Nossa Senhora Aparecida, presente no DVD, reforça a espiritualidade de ambos. Com 17 faixas no CD e 19 no DVD, esse projeto é um verdadeiro presente para os fãs que acompanharam os 10 anos de carreira da dupla. Além das músicas, o DVD ainda traz extras especiais, como fotos inéditas, making of, entrevistas e o videoclipe de ou só pensando em você. Portanto, meus queridos espectadores, espero que vocês tenham se emocionado tanto quanto eu ao conhecer a incrível trajetória de Rick e Renner. E para não perder nenhum conteúdo sobre outros artistas e suas histórias inspiradoras, inscrevam-se no canal e deixem o like. Até a próxima. Um forte abraço. Essa foi um pouco da história de o Rick e Renner. Estamos produzindo vídeos às quartas e domingo aqui no canal. Se gostou não esqueça de deixar seu like e ativar o sininho das notificações para ficar por dentro de todas as novidades. Te espero no próximo vídeo.